Ninguém te vai parar Perguntar Fazer saber Porquê Vais ter de te oferecer E entender O que fará viver Por isso vê Não basta ir Voar Seguir O cerco ao fim E a perda retrai Morde, engana A sorte cai Não lembra de ti É só o amor desfeito Rosa sangra ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Torre a luz à vida E a final ensina Quebra Dobra a dor e entrega amor Sincero Sincero Honra-te Andes Seis tu — Tu Ninguém Quem te vai parar, perguntar, fazer saber porquê Por isso vê, não basta ir voar, seguir o cerco ao fim E a perda trai, morde enganar, sorte que eu não lembro de ti É só o amor desfeito, rosa sangar peito, lágrima que deito Sem voltar atrás, cresce e contamina, dói a luz à vida E a final ensina que é, dobra a dor e entrega amor sincero Honra-te primeiro, cala o desespero É simples, tudo o que é devido, herdou sentido Tem-te se for tido, sabe ser vivido Fala-te ao ouvido e nasces tu Bertilio Santos Olha amigo, vamos só voltar a apresentar o teu guitarrista Faz favor O grande Tonico Goulart Uma salada de palmas para o Tonico Goulart Bem-vindo Ouvimos um tema dos Amor Eletro Que pareceu outro tema Porque tu lhe das muito da tua vida pessoal E eu acho que tu és alguém muito especial Muito obrigado E por isso mesmo estás a lançar, dentro em breve, um álbum de originais Sim Fala-nos um bocadinho dessa tua próxima aventura Finalmente posso dizer que estou nesse processo Que finalmente encontrei a minha cor, o meu registro, o meu som Muito bem Em setembro já é capaz de sair o primeiro single É capaz não, vai sair o primeiro single Então já sabes onde é que vens, em setembro, a apresentar Já, posso vir aqui à vontade Ah, então pronto E agradeço-te imenso o convite E ainda te pagamos o gás óleo Porque o gás óleo e o maçães Maçães daquelas em triângulo de autoestrada É isso, Cristina É, pronto E em março já é capaz de sair o álbum? Olha, tu és um grande artista Sou teu fã É isso, estás a brincar, obrigada É isto É, estás a brincar Nós gostamos mesmo de ti Obrigada És uma pessoa especial Muito obrigado E que mantém-se a tua relação com o teu pai, com o teu trabalho Que fazes-te um homem completo Não, isso nunca ia deixar Gostamos muito de ti Obrigado Bertilio Santos